O destaque de Monsalve nesta arrancada dele com a camisa gremista não está passando desapercebido não. O destaque é tanto que começa a se formar uma crença de titularidade para o meia colombiano. O problema é que o Renato talvez não pense dessa forma e há indicativos de que Monsalve não entrará no time gremista. Além disso, o jogador e o treinador pensam diferente. A gente fala sobre isso depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre Monsalve e uma ideia de titularidade para ele. Antes deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Esse conteúdo é um oferecimento da ZAPEI. ZAPEI facilita demais a tua vida quando o assunto é o teu veículo. Seja carro, moto ou caminhão. A ZAPEI te ajuda a resolver os problemas de multa, IPVA, licenciamento. Eu estou na estrada, por exemplo, estou voltando de Curitiba para Porto Alegre e digamos que Tiali Veloso, que está ali na boleia, sofreu uma multa. Digamos, não vai sofrer, não vai sofrer, mas digamos que ele sofreu uma multa. Às vezes quando toma multa em outro estado, você tem dificuldade de receber na sua casa, porque é o DETRAN do Paraná que vai registrar, ou é o DETRAN de Santa Catarina. E aí você está com a multa, você está com os pontos, mas você não recebe, você não sabe. Baixando o aplicativo da ZAPEI isso se resolve, porque a ZAPEI é integrada em todos os DETRANs de todos os estados do Brasil. E isso é fundamental para a gente não ter problema ali na frente. Então baixa o aplicativo, faz a consulta, paga o que você está devendo. De maneira gratuita é o download, a consulta e o parcelamento pode ser feito até em 12 vezes no cartão de crédito. Lembrando que o cupom ADUPLA20 te dá desconto a 20% em cima das taxas do parcelamento. Eu quero falar com vocês a respeito do Monsalve. Destaque, né? Acho que a gente pode bater em cima dessa tecla, o Monsalve é muito destaque do time do Grêmio. É um jogador que tem dado uma resposta acima da média, chegou agora no meio do ano. E já há uma crença de que ele possa ser titular do time do técnico Renato Portaluppi. O ponto é, titular como? Na vaga do Cristaldo, jogando junto com o Cristaldo, há quem defenda essa ideia. Mas o técnico Renato, na entrevista, depois do jogo sobre o Fluminense, a vitória sobre o Fluminense, ele foi bastante claro ao dizer que Monsalve não joga com o Cristaldo. É um ou outro. O Renato até abre a porta dizendo, olha, dependendo do jogo, dependendo da circunstância, mas a crença é que o Monsalve é um meia-articulador e que joga na faixa de campo do Cristaldo. Isso é verdade. Isso, de fato, corresponde com a carreira do Monsalve até o presente momento. Só que, ao mesmo tempo, fica aquela coisa, né? E aí, vai colocar o Cristaldo no banco? Não vai. Certamente o Renato não fará isso. Mas vai desperdiçar a boa fase do Franco... do Franco não, né? Do Miguel? Não vai. Ou vai. A partir daí, o debate se estabelece. A tendência é que o Renato mantenha o Monsalve no banco de reservas, sendo uma alternativa. É muito possível que a gente assista o Monsalve jogar no final de semana contra a equipe do Bahia, lá no estádio Alfredo Jacone, no time reserva. Ou seja, confirmando essa reserva para o Miguel Monsalve. Só que chamou a atenção o comportamento dele na entrevista coletiva, do jogador especificamente, tá? Porque ele foi questionado sobre a parceria com o Cristaldo. E a frase dele é muito... não inocente, mas ela é muito verdadeira. Ele diz, olha, os bons jogadores podem jogar juntos. Ele se coloca à disposição para jogar ao lado do Cristaldo, abrindo, inclusive, uma possibilidade de jogar lateralizado, pelo flanco. Porque quando questionado sobre isso, ele lembrou que na Colômbia já jogou pelo lado, fazendo a função aberto pelo lado direito, marcando o lateral, que é algo que o Renato disse que ele não sabe fazer. Ele disse que já fez isso na carreira. Mas é importante nós dizermos aqui, tá? O Renato não trabalha com essa possibilidade. É o Monsalve que está se colocando à disposição de fazer essa tarefa, porque ele já fez. Ao mesmo tempo que o próprio Monsalve diz o seguinte, olha, eu faço a tarefa pelo lado, mas eu sou meia centralizado. Então é uma situação muito difícil, tá? O Monsalve vem pedindo passagem, ele vem querendo esse espaço, ele faz por merecer, inclusive, esse espaço. Entretanto, entretanto, a gente precisa colocar que Franco Cristaldo é o melhor jogador do Grêmio na temporada de 2024. Não é fácil a tarefa do técnico Renato, mas me parece que ele tem uma convicção muito grande. E a convicção é, Monsalve é reserva, Cristaldo é titular, e assim será, pelo menos, pelos próximos jogos, no futuro de curto a médio prazo. Você concorda? Acha uma alternativa? É o conflito. O Renato pensa diferente do Monsalve. O Monsalve acha que dá pra jogar com o Cristaldo, e o Renato acha que não. Faz parte da bola, né? Isso é profundidade de elenco também. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, e a gente se vê na hora da dupla KTO. Aí sim, direto de Porto Alegre, a gente tá na estrada. A gente se vê. Tchau, tchau.